Aparelho DVD Com USB Para ligar tem que segurar um pouco aqui Não sei se é problema ou se é assim mesmo Aí ele liga Ele está lendo aqui o play Vou apertar aqui de novo Para abrir a porta Aparelho CD Aqui o controle Campa da pilha Vou dar o play Passar para frente Passar mais para frente Pimenta aqui o coração A visão não é muito boa Está muito claro aqui Está em inglês Aqui no áudio Aqui no áudio Aqui no áudio O que é o patrão? Está lá em cima Aqui no áudio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL